Fala Nerds, Nerds e Tatuados! Eu sou o Faustino Neto, o Nerd e Tatuado, e vamos falar sobre Shazoo! O filme que traz a história de origem do pequeno, grande super-herói Billy Batson, a criança que se transforma ao falar uma palavra em um super-herói que tem os poderes de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. O filme todo cheio de amor e todo filme cheio de paixão da DC Comics, a DC Comics acertou mais uma vez em um filme. Não vamos falar que eles usaram a Marvel Studios, referência, o poder da Marvel Studios, filme colorido, filme feliz, não. Eles fizeram o filme da DC, o filme totalmente, vamos falar do filme totalmente sem spoiler, não se preocupe que não vai ter spoiler. Se você ainda não viu Shazam, não se preocupe que você não vai ter nenhum spoiler aqui. Tentarei segurar minha linguinha para não falar spoiler para vocês. O filme de Shazam conta a história de origem do personagem Billy Batson quando ganham poderes do mago Shazam. Ele passa a se tornar o super-herói Shazam, um garoto de 14 anos, vai ter um super-herói poder. Eu ia fazer tudo o que ele fez no filme. A história é bem roteirizada. Diga-se de passagem, tem uma coisa que eu, Faustino Neto, não gostei, Mas foi bem contado. O filme é bem contado. Ele segue uma linha linear para falar sobre a história, porque o seu arco-inimigo vira arco-inimigo, fala sobre os pecados, porque eles devem estar aprisionados. Ele faz toda referência, toda contextualização da história. Chega para você, você nunca ouviu falar do Shazam. Chega aqui. Você nunca ouviu falar do Shazam. Se você não ouviu, antes do filme, o nosso amigo Wagner fez uma lista, fez vários conteúdos explicando a história do Shazam. Se você não sabe nada sobre o Shazam, dá uma lida lá no site, procura lá. Shazam vai estar aí na descrição para você procurar, ver tudo o que o Wagner, o nosso historiador, o nosso mago das HQs do site, falou sobre Shazam. Entre aí, dá uma olhada que vai estar tudo bem explicado. Seis textos sobre Shazam, explicando toda a sua origem nas HQs nos quadrinhos. E explicando cada coisa que você tem curiosidade sobre o Shazam. Mas a história está bem referenciada, está cheia, bem contada. Os personagens são incríveis, os atores que foram escolhidos estão bem caracterizados e fazem bem o seu papel. O filme é cheio de humor, isso mesmo. Ele não chega a ser um Thor Ragnarok, mas é um filme cheio de humor, cheio de referência. Ele se baseia em dois grandes filmes que eu gosto de paixão mesmo, que é Quero Ser Grande e Superman de 1982, que vocês estão vendo aí. Velho, o filme faz bem referência a isso. O personagem traz a inocência de como um Quero Ser Grande. O personagem tem uma desinvoltura totalmente voltada àquele personagem parecido. Se você assistir esse filme, você vai entender o que eu estou dizendo. Um garoto de 14 anos, quase 15, ganhou seu pai poderes e não sabe o que fazer. É como um filme Quero Ser Grande, fica naquela coisa. Ah, o que é que eu vou fazer? E está cheio de referência. O filme faz referência a Superman. O filme faz referência a Aquaman. O filme faz referência a Quero Ser Grande, que você vai dizer, ah, meu Deus, Quero Ser Grande. Eu lembro. O filme faz referência a muita coisa. O filme começa a dizer que não tem nada a ver com o universo da DCU, que Superman é uma coisa a parte e isso é outra coisa a parte. Mas ele faz referência ao Batman, à Liga da Justiça, aos acontecimentos da MCU. Isso mesmo. E o grande X da questão é que foi bem referenciado. Foi uma coisa... Foi uma homenagem. É easter eggs dentro do filme que fez você ficar, poxa, eu lembro disso. Caramba, massa, botaram isso. Oh, que legal. Oh, divertido. É um filme divertido. Eu vou classificar assim, eu vou falar, na minha opinião, que é um filme família, é um filme friend family, que deveria estar indo no YouTube para ganhar dinheiro. Mas é um filme que você vai levar sua filha, seu filho, uma criança de 8 anos, não é um filme pesado, não é um filme violento, é um filme divertido e feliz. É um filme que você vai para se divertir, você vai para ver toda a história. Olha, é um filme ligativo, é um filme família, sessão pipoca, sessão da tarde, que você vai lá assistir bem divertidamente. E todos os personagens são bem construídos e você consegue cativar com todos os personagens que estão naquela trama. O vilão, o Billy, o amigo dele, a família que está cuidando do Billy, tudo. E você vê aquela inocência, você vê o que os personagens querem trazer para você. Uma parte que eu não gostei do filme foi o erro. Não é o erro, vamos dizer assim, o erro totalmente. Eles poderiam ter esperado para outros filmes para trazer o que eles trouxeram. Quando você ver, você vai captar o que eu estou querendo dizer, porque eu não vou dar spoiler. Mas eles não precisavam trazer aquilo, aqueles 5, logo no começo. Não precisavam ter trazido logo no primeiro filme desse. Poxa, eu deixava para um próximo filme que seria melhor, um 3, um 4. Mas foi preciso, o contexto precisava, aquela ajuda. Mas eles poderiam ter deixado para depois. Não estraga o filme. Peraí, peraí, ele não vai estragar o filme. Ah, procede, eu não vou assistir por isso, não. Ele não estraga o filme. Um amigo meu, Davi Lima, falou, vou esperar sair na internet para assistir. Assista logo, meu amigo. Assista logo que você vai gostar. É massa você ver no cinema, aquele filme colorido, divertido. Você ri. É um filme que você vai para se divertir, se cativar. Não é um filme ruim, não é um filme que você passou despercebido. Não é um filme que deixa você feliz. É um filme que faz você ficar feliz. É um filme que vai fazer o que ele precisa ser feito. Ele veio para ser feito, para ser divertido. Ele consegue ser divertido. Como eu comparei, ele não é um Thor Ragnarok. Diversão, humor, piadinha. Do começo. Ele tem os momentos da trama que pega e fica machavado. É um filme que já dá uma rotação maior para introduzir algo para você entender. E nas ações ele ficou a desejar, mas as poucas ações que tem, eles são rápidas. Não é aquela coisa que parece um pouco caça-fantasma, não. Parece um pouco Scooby-Doo, mas é algo que precisava ser daquele jeito, que faz referência. Ele trouxe uma nostalgia dentro do filme. Mas é algo que você fica, poxa, os vilões estão assim, aquilo está assim. Mas precisava ser desse jeito? Poderia ter mudado? Podia. Mas as fumaças que estão no meio do filme, faz com que isso seja acontecido. E uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, assistam o filme. Aqui é uma simples opinião. Eu achei do filme, gostei. Achei interessante. É um filme que... Não um filme do Aquaman que eu iria reassistir para pegar detalhes. É um filme que é divertido. Você vai assistir para se libertar um pouco do humor, do peso da semana. Um filme que é um filme divertido. Um filme feliz. E é como eu digo sempre aqui. Assista. Veja. Imita você e a sua opinião. Não é porque eu cheguei aqui na câmera e disse que não gostei. Fiz isso, aquilo. Você precisa ver. E achar o que você acha. Você precisa assistir para ter totalmente a sua opinião. Porque você chega lá. O meu ponto de vista é um. O seu ponto de vista é outro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Clique em gostei. Se inscreve aqui no canal. E vamos voltar com crítica direto. Tem crítica no site. Tem compartilhamento. Tem jogo. Tem um monte de coisa. Muito obrigado, galera Nerd. Fui. E que a força esteja com vocês. Até logo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.